Hoje o mar faz onda feito criança No balanço calmo a gente descansa Nessas horas dorme longe a lembrança de ser feliz Quando a tarde toma gente nos braços Sopra um vento que dissolve o cansaço E é o avesso do esforço que eu faço Pra ser feliz O que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar Quando as sombras vão ficando compridas Enchendo a casa de silêncio e preguiça Nessas horas é que Deus deixa pistas Pra eu ser feliz Quando o dia não passar de um retrato Colorindo de saudade o meu quarto Só aí vou ter certeza de fato Eu fui feliz O que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar As cores, figuras, motivos As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar O sol, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar O sol, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar